Bom, como vocês sabem, vocês não vão poder me ver, claro que vocês não conseguem me ver, mas a minha voz é a chave, ok? Só para mostrar como é que são as coisas aqui no Maputo. Sendo que aqui não gosto de fazer os vídeos, por causa desse tipo de movimento, eu não gosto desse tipo de movimento, mas pronto, essa aqui é a Baixa da cidade, ou é na cidade capital de Moçambique, ok? Me lembro que nos últimos vídeos eu mostrei aí uma estátua do nosso primeiro presidente, mas agora vos mostro outra parte, o interior da própria cidade, ok? Aqui nos encontramos numa das avenidas da cidade do Maputo. Não vai ser possível eu aparecer, porque sou eu pessoalmente que estou gravando este vídeo, não tem alguém que possa me gravar, tanto como os outros vídeos têm acontecido, mas vocês conseguem ver, né? Que a Zé de Maputo é uma cidade muito linda. Acredito que vocês estão gostando de ver essa cidade. Algumas pessoas pensam que aqui em Moçambique não tem uma cidade, não tem organização, não. Tem um lugar bem bonito, conforme vocês conseguem ver. Uma das coisas que me faz com que eu não gravasse vídeos na cidade, é porque ao gravar vídeo, uma das coisas tem que controlar o próprio celular, controlar os semáforos. Por quê? Porque se eu dispersar, ficar disperso, pode até me arrancar o celular da mão. E também, se eu atravessar o mar na estrada, posso sofrer acidente. Então, é uma das coisas que eu não gosto de fazer vídeos aqui na cidade. O motivo é este, né? Por isso. Mas então, vocês estão acompanhando aí tudo, o mercado também informado, conforme vocês conseguem ver algumas senhoras com balde, né? Então, é assim que as coisas são aqui no Maputo, o ganhapão de cada um aqui, depende mesmo do esforço individual, né? Depende do esforço individual. Se não for trabalhar, não come. As coisas estão bem claras, ok? Aqui vocês podem ver, ok? Onde vendem caixas, ok? Um negócio muito difícil isso. Então, enfim, a gente vai terminar por aqui, né? Porque eu tenho que controlar o máximo. Essa estrada, ok? Conforme eu falei, é muito difícil. Vocês conseguem ver, ok? Atravessar a estrada, fazer vídeos, controlar o celular, não é um papel muito fácil isso, ok? É muito difícil. É um sacrifício, ok? Aqui algumas senhoras também estavam gemolando aí. A vida não é fácil, né? A vida não é fácil. Também que alguns jovens, lavando as carinhas, ganham pão para levar esses carros, né? É para tentar vos mostrar como é que é a vida daqui da cidade. As coisas como é que são. Não é nada fácil, ok? Se não, até poderiam pensar que é. Mas pronto, né? Tudo é sacrifício. É preciso sacrificar para dar. Então, é assim que as coisas são, né? Eu falava eu a bocado de mercado informal. Quem em frente está mais vulgar, né? E essas são as bichas dos bancos, né? Conforme vocês vão conseguir ver, aqui na cidade, quando é para levantar dinheiro, bichas de lá para cá, assim, vocês conseguem ver. São as bichas, né? Aqui é o Banco de Moçambique, conforme vocês conseguem ver. Mas para os meus próximos vídeos, eu irei mostrar a vocês muitas coisas. Eles têm um papel não fácil, ok, família? Mas então, por hoje, eu prefiro terminar por aqui, ok? Mostrar uma parte da cidade aí por hoje. A gente termina por aqui. Até a próxima.